40 mil famílias vão receber o auxílio manauara. Os contemplados fazem parte de dois grupos. Beneficiários do Bolsa Família com crianças até 36 meses e trabalhadores informais também com crianças nessa faixa etária. Nós temos uma reserva de contingência, um remanejamento de 40% do orçamento em que a Prefeitura pode disponibilizar, inclusive com a aprovação da Câmara Municipal de Manaus. Então nós utilizamos esse dispositivo orçamentário para poder fazer a aprovação e o pagamento dar-se-á através do crédito em conta, do débito em conta, através do credenciamento que vai ser feito pela Secretaria. O auxílio foi dividido em seis parcelas de R$ 200. Segundo a Prefeitura, o pagamento poderá ser prorrogado. A principal exigência é que a renda per capita não seja maior que R$ 178. Quando o benefício foi anunciado, ainda no mês passado, havia um planejamento para a primeira parcela ser paga agora, no mês de fevereiro. Mas, segundo a Prefeitura, houve um problema com o correspondente bancário e as duas primeiras parcelas do auxílio só vão ser pagas a partir do mês que vem. A primeira parcela vai ser paga no dia 5 de março e a segunda no fim do mês. Para se inscrever, a pessoa precisa acessar o aplicativo SASE ou o site auxilio.manaus.am.gov.br. Todos os dados serão conferidos e quem preenche o formulário tem que assinar uma declaração autorizando a divulgação das informações para evitar fraudes. Tem inclusive a situação das fotos, a pessoa precisa fazer uma selfie com a documentação porque a gente vai bater essas selfies, documento por documento e a fotografia para poder realmente garantir o acesso das pessoas ao programa e o recebimento do benefício. O lançamento do auxílio, o prefeito Davi Almeida comentou os alertas feitos por pesquisadores sobre uma terceira onda da pandemia em Manaus. Ele disse que os argumentos apresentados pelos pesquisadores, que pedem um lockdown acima de 90%, não tem respaldo científico e disse que só a vacina pode frear a pandemia. O que vai diminuir é exatamente o que nós estamos fazendo, vacinação em massa. Enquanto o Brasil está vacinando, 80 anos, nós já estamos finalizando 70 anos, somos o primeiro do Brasil. Se tivermos mais vacinas, nós temos como vacinar, imagina, a gente coloca uma estrutura para vacinar, se preciso for, 20 mil pessoas dia, se tivermos vacina, mas nós não temos vacinas.